Se amar assim é pecado Do pecador reconheço Foi Deus quem me deu a sina Nem sei bem se amereço Foi Deus quem me deu a sina Nem sei bem se amereço Para encontrar redenção De este pecado que aceito Quero no fim desta vida Levar-te dentro do peito Quero no fim desta vida Levar-te dentro do peito Depois perguntar a Deus A razão desconhecida Por que voltaste tão tarde Tão tarde na minha vida Por que voltaste tão tarde Tão tarde na minha vida Vida que só teve luz Quando vê os olhos teus A precisar do afago Que eu sabia ter nos meus Desde aí sou pecadora E aceito o meu castigo Estar presa no teu amor E viver sempre contigo Estar presa no teu amor E viver sempre contigo